Se você chega pra um amigo seu E aí, tudo bem? Me empresta um dinheiro? Empresto, mas Suas contas estão pagas? Estão pagas Tua vida está organizada, está organizada Você ganha dinheiro pra viver todo mês? Ganho dinheiro pra viver todo mês Eu vou te emprestar o dinheiro pra quê? Ah, eu vou montar um novo negócio Estou apostando nesse novo negócio O que você vai montar? Um provedor de internet na fibra Caramba, um provedor de internet na fibra? Sim Mas eu não tenho dinheiro pra montar o provedor todo Ah, e quanto você quer gastar pra montar esse provedor todo? Ah, sei lá Vamos supor que ele vai montar o provedor Ele vai gastar 20 mil 20 mil reais Caramba, 20 mil é 20 mil Mas quanto que eu tenho? Pô, cara, mas eu só tenho 7 mil Eu tenho 7 mil reais No banco Mas eu preciso do restante da grana Você teria condição de me emprestar? Aí ele, mas você vai ganhar quanto? Aí tu vai pegar a planilha de faturamento Que lá no curso tem No curso tem uma planilha de faturamento Com a estimativa de faturamento É que aqui a gente tá num podcast Não dá pra mostrar isso Aí tu vai mostrar pra ele, olha Em 3 meses eu tô faturando 5 mil por mês Em 6 meses eu tô faturando 10 mil por mês Em 9 meses eu tô faturando 15 mil por mês Quanto você vai gastar? 20 mil Ah, e é certo faturar os 5? Não Tem a pior das hipóteses, que eu calculo Tem a mediana E tem a melhor das hipóteses Que é a chamada taxa de penetração Você vai pegar esse papel e vai apresentar pro cara E outro detalhe Quanto você vai gastar? O que você vai gastar com esses 20 mil? Vou te dar os 20 mil e você vai passear no Caribe? Não O que você vai fazer com esses 20 mil? Com esses 20 mil eu vou comprar uma OLT Vou comprar um POP Vou comprar não sei o que Mas você tem esse conhecimento todo? Tenho, por quê? Porque eu fiz um curso Milionários da Telecom E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas Você não emprestaria grana? E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas E eu tenho a ajuda do professor Alan Caldas